Então, imaginando que tem aqui o rim removido da cápsula, né? A gente vai fazer uma biópsia de alguma formação que porventura esteja presente aqui no parenquima renal. E aí a gente vai ter que fazer uma sutura aqui pra remover essa porção. Se eu simplesmente chegasse aqui e removesse, ia sangrar muito, porque é parenquimatoso. Então, eu faço essa sutura de gliotina pra tentar gerar o máximo de isquemia possível pra que eu possa remover a região de interesse. Pra neflectomia parcial, é o mesmo tipo de sutura que nós usamos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um fio com uma, duas agulhas. Então, a gente vai pegar um único fio grande e colocar esse mesmo fio passando sobre duas agulhas. Então, destrinchando aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um único fio de sutura, sem agulha, lógico, e passar esse único fio pela região de entrada do fio aqui, de duas agulhas. Agulhas retas, agulhas cirúrgicas retas, tá? Tem que comprar uma retinha assim pra essa agulha de costura, mas ela é cirúrgica, tá? E aí, feito esse preparo do fio, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar na região de interesse do órgão e penetrar, tentando manter dividido em três regiões equidistantes. Então, eu vou tentar dividir na hora que eu entro com as minhas agulhas, deixar três terços separados certinho. Perfuro o órgão, isso vale pra fígado e pra baço também. Passo as agulhas completamente, transpasso elas completamente. E aí...